Salve, salve todo mundo! Vitinho de Geografia aqui do Terra Negra Inspirado pelo nosso querido parceiro do Science Vlogs Brasil, Caio Gomes do ótimo, do excepcional canal físico turista Eu vou fazer um react do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em relação a toda a selilma que está sendo desenvolvida ao entorno da floresta amazônica Então, vou começar a assistir o pronunciamento e com o passar do tempo vou pausando para tecer alguns comentários, beleza? Boa noite! Dirijam-me a todos para tratar da nossa Amazônia que, nas últimas semanas, tem atraído crescente atenção do Brasil e do mundo A floresta amazônica é parte essencial da nossa história do nosso território e de tudo que nos faz sentir ser brasileiro Nossas riquezas são incalculáveis tanto em matéria de biodiversidade quanto de recursos naturais Devido a minha formação militar e a minha trajetória como homem público tenho profundo amor e respeito pela Amazônia A proteção da floresta é nosso dever Estamos cientes disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco Bom, sim, é função do Estado a proteção em relação ao combate ao desmatamento ao combate às queimadas que eu tenho recebido muitos questionamentos nas redes sociais nessa última semana sobre a relação entre desmatamento e queimada Então, quando você tem alguns fazendeiros no município de Novo Progresso, no Pará desenvolvendo iniciativas como o Dia do Fogo um dia em que você vai atiar fogo na floresta Amazônia que acabou sendo copiado por vários outros estados como Rondônia, Mato Grosso e por aí vai E é interessante a gente pensar que algumas estratégias, alguns mecanismos podem ser utilizados pelo Estado para o combate ao fogo e principalmente para a punição e para o cerceamento desse tipo de ação por parte dos fazendeiros e de alguns grileiros de terra e de alguns desmatadores em geral Enfim, ele citou a trajetória militar dele e é importante que a gente trace um breve panorama histórico aqui Se a gente pensar nos ciclos econômicos ao longo da história da floresta Amazônica a Amazônia foi ocupada economicamente desde os tempos do Brasil Colônia pensando no ciclo das drogas do sertão posteriormente em relação também aos ciclos da borracha Ambos os ciclos foram pautados em extrativismo vegetal e sustentável principalmente Portanto, o grau de degradação ambiental que a floresta Amazônica sofreu nos ciclos econômicos anteriores à segunda metade do século XX era muito baixo Existia, mas era baixo Os grandes problemas em relação à floresta e à biodiversidade seria a proteção do nosso patrimônio genético Alguns registros de biopirataria são muito antigos e, portanto, os grandes entraves e os grandes problemas que o Estado brasileiro deveria combater na floresta Amazônica em relação ao patrimônio da geodiversidade deveria ser em relação ao seu patrimônio da biodiversidade ao patrimônio e ao potencial medicinal farmacológico enfim, a toda a riqueza da biodiversidade e patrimônio genético da floresta Mas, e como ele citou o seu posicionamento militar é interessante a gente lembrar que o ciclo mais nefasto de expansão do deflorestamento da floresta Amazônica foi justamente no contexto do regime militar Pensando no desenvolvimento, por exemplo do contexto da Amazônia Legal todos os Estados que abraçam a floresta Amazônica Além disso, o desenvolvimento da Sudã Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia o reforço à Sudã e que foi muito expressivo gerando índices de desmatamento nunca antes visto no nosso país E a Sudã é um termo muito curioso, né? Superintendência de Desenvolvimento Quando você pensa na noção de desenvolvimento é uma noção totalmente pautada no deflorestamento Não à toa, o arco do desmatamento o arco do fogo, o arco da degradação ou o arco do deflorestamento começa a ser delineado a partir justamente desse momento histórico Então, desenvolvimento nessa concepção do regime militar era pautado necessariamente na expansão da soja de cultura e expansão da pecuária bovina Então, a gente tem que pensar bem sobre a colocação do nosso presidente em relação à sua postura militar Vamos voltar É preciso lembrar que naquela região vivem mais de 20 milhões de brasileiros Muito importante Nessa região vivem mais de 20 milhões de brasileiros E, portanto, a gente aqui da região sudeste só ficou e começou o seu choque efetivo a partir do momento que São Paulo transformou o dia em noite Então, é importante lembrar nos índices de morbidade populacional a frequência e ocorrência de doenças na população que vive justamente no contexto do arco do deflorestamento seja no Pará, seja no Mato Grosso seja em Rondônia, no Acre Mas, essa população tem que ser vista no estado do Amazonas e as população tem que ser vista com muito mais carinho do que vem sendo delineado vem sendo demonstrado pelo nosso governo Que há anos aguardam dinamismo econômico proporcional às riquezas ali existentes É importante contrastar também com uma fala recente do ministro do Meio Ambiente o Ricardo Salles justamente enfatizando isso É um risco muito grande Eu vejo como um problema muito grande associado às riquezas ali existentes necessariamente, por exemplo ao potencial do solo ao potencial da mineração A riqueza efetiva que ali existe se encontra no povo nativo da floresta e no patrimônio genético que remonta a um potencial medicinal farmacológico incrível A riqueza que ali efetivamente existe não é necessariamente o nióbio não é necessariamente o ouro não é necessariamente o minério de ferro e não é necessariamente a madeira mas de fato é o seu potencial medicinal farmacológico é a preservação dos nossos famigerados rios voadores mas efetivamente da transferência de umidade da porção norte do nosso país para a porção do sudeste brasileiro e que alimenta muitos reservatórios hídricos para a população brasileira a riqueza que ali efetivamente existe e promove e preserva é justamente a riqueza pautada no nosso patrimônio da biodiversidade e que preserva, por exemplo, a existência de vários agentes polinizadores a existência de várias nascentes e que oferece muito, muito potencial para o agronegócio se desenvolver portanto a preservação dessas áreas é uma condição sine qua non é uma condição única é uma condição imprescindível para o desenvolvimento do nosso agronegócio para proteger a Amazônia não bastam operações de fiscalização comando e controle é preciso dar oportunidade a toda essa população para que se desenvolva junto com o restante do país excepcional colocação presidente, concordo muito com o senhor muito importante dar possibilidade para que essa população se desenvolva e por isso a demarcação de reservas extrativistas e reservas indígenas é fundamental eu concordo muito com o senhor muito obrigado porque aí sim a gente está em sintonia é interessante a gente colocar a seguinte situação o percentual de proteção da floresta amazônica que as reservas extrativistas e as reservas indígenas oferecem é altíssimo a demarcação de unidades de conservação e mais especificamente as reservas extrativistas oferecem aos povos nativos da floresta uma possibilidade de gerar renda muito elevada e por isso a gente tem que olhar com muito carinho para essa população obrigado pelo senhor ter olhado com a mesma perspectiva que todas as ONGs todas as ONGs também olham que todos os cientistas humanos do nosso país também olham que todos os biólogos do nosso país também olham e que aí sim a gente tem que retomar lá atrás a iniciativa do Chico Mendes nosso querido protetor da floresta amazônica então muito obrigado presidente a gente está em sintonia aqui é nesse sentido que trabalham todos os órgãos do governo somos um governo de tolerância zero com a criminalidade e na área ambiental não será diferente por essa razão oferecemos ajuda a todos os estados da Amazônia Legal com relação a aqueles que a aceitarem autorizarei operação de garantia da lei e da ordem uma verdadeira GLO ambiental uma pessoal GLO garantia de lei e ordem o emprego extensivo de pessoal e equipamentos das forças armadas auxiliares e outras agências permitirão não apenas combater as atividades ilegais como também conter o avanço de queimadas na região estamos numa estação tradicionalmente quente é muito importante a gente entender isso o combate a queimada tem que ser feito de forma muito precisa de forma ostensiva e não cortando verbas em relação aos mecanismos e as ferramentas que o Brasil naturalmente possuía de combate às queimadas seca e de ventos foes em que todos os anos infelizmente ocorrem queimadas na região amazônica definitivamente existem queimadas que se desenvolvem por condições naturais da atmosfera por condições naturais da biomassa da própria vegetação amazônica entretanto quando a gente pensa em um aumento tão expressivo das queimadas e dos focos de queimadas a gente tem que lembrar de dois aspectos esse aumento expressivo está conectado à expansão da fronteira agrícola está conectado profundamente integrado ao desmatamento e o segundo tópico é que por isso a gente tem que preservar as nossas instituições que analisam com muito cuidado todas as questões ambientais brasileiras a partir das imagens de satélite por isso o PRODES o DETER o INPE devem ser reforçados e não questionados nos anos mais chuvosos as queimadas são menos intensas em anos mais quentes como nesse 2019 elas ocorrem com maior frequência de todo modo mesmo que as queimadas deste ano não estejam fora da média dos últimos 15 anos não estamos satisfeitos bom essa situação da média é uma confusão comum e eu vou deixar vários vídeos linkados aqui abaixo na nossa descrição vídeos tanto do canal de Schwarza quanto do canal do Pirula quanto também a indicação que você siga o Hugo Fernandes Bio que é um nosso também parceiraço do Science Vlogs Brasil e em todos esses vídeos se explica bastante essa situação em relação à média o fato de nós termos uma média interessante hoje é porque os esforços principalmente pós 2004 e 2005 foram muito significativos além de alguns outros além de algumas outras variáveis evidentemente além de evidentemente o desmatamento por exemplo do estado do Mato Grosso ter sido drasticamente reduzido em função de não ter mais o que desmatar mas que nós tivemos sim esforços muito efetivos principalmente no contexto ali da primeira gestão da Era Lula e em hipótese alguma não estou sendo maniqueísta não estou dizendo que o Lula está certo e o Bolsonaro está errado não estou sendo partidarista não é isso mas o Ministério do Meio Ambiente está no contexto da Era Lula principalmente no primeiro mandato continha lá a Marina Silva com muita habilidade e com muita com carta branca para poder promover ações muito efetivas em relação à Floresta Amazônica e portanto a gente conseguiu reduzir drasticamente os níveis de desmatamento começaram e consequentemente as queimadas também começaram a descambar um pouquinho a partir do ano de 2015 e no contexto da Era Dilma tá então essa falácia de entender que está na média ou está abaixo da média isso não cola e portanto não faz muito sentido colocar isso principalmente no pronunciamento em rede nacional e também não faria sentido colocar isso no tweet já que é uma via oficial feitos com o que estamos assistindo vamos atuar fortemente para controlar os incêndios na Amazônia é preciso por outro lado ter serenidade ao tratar dessa matéria espalhar dados e mensagens infundadas dentro ou fora do Brasil não contribui para resolver o problema e se prestam apenas ao uso político e à desinformação bom esse ponto aqui é muito importante a comunidade do Science Vlogs Brasil é uma comunidade que se desenvolve muito a partir da preocupação com as boas referências bibliográficas com a divulgação de ciência na internet brasileira de uma forma muito cuidadosa obviamente não é um selo de infalibilidade dos canais que estão dentro dessa mesma composição mas eu acredito que se eu tenho uma dica para passar para vocês eu vou deixar aqui linkado também na descrição desse vídeo todos os canais que fazem parte do Science Vlogs Brasil e que portanto tem esse comprometimento em relação a não dispersão de informações falsas e a busca por informações cada vez mais precisas e justamente nesse sentido que eu entendo a fala do Jair Bolsonaro mas uma um contexto tão conturbado quanto ele mesmo cria com cortinas de fumaças diárias eu acho no mínimo infeliz essa colocação o Brasil é exemplo de sustentabilidade conserva mais de 60% de sua vegetação nativa possui uma lei ambiental moderna bom eu recomendo muito que vocês vejam um vídeo que o Pirula e o Gilmar fizeram no Gilmar do E-Farsas e eles estão com um conteúdo muito legal produzido semanalmente salvo engano sobre justamente as fake news que é o contexto é o fake em nós e eles trabalharam bastante com esses dados e essas colocações sobre os percentuais de áreas preservadas nos países então como exemplo muito legal que eles colocaram nesse vídeo é o percentual alto percentual de preservação florestal lá do Japão e que evidentemente não impede o seu desenvolvimento econômico mas está aqui na descrição terminando esse vídeo já corre direto para lá e agora o Bolsonaro vai falar sobre uma lei ambiental muito moderna e um código florestal que deveria servir de modelo para o mundo excelente o código florestal brasileiro ele foi criado no ano de 1934 pelo Getúlio Vargas como uma estratégia de preservação da lenha já que o Brasil era um país à época movido a lenha futuramente ele vai ser desenvolvido também pelo regime militar no ano de 1965 então pós-Estatuto da Terra que vem de 1964 e durante esse contexto do código florestal o código florestal sim na sua essência ele contém dois instrumentos incríveis para preservação ambiental que são as áreas de preservação permanente e as reservas legais é interessante colocar aqui para vocês o seguinte sim o código florestal é um código muito rígido o código florestal de 1965 é um código mega protetor e isso é excepcional um dos códigos mais progressistas do planeta Terra porém ele nunca foi aplicado e aí é que surge o problema ele não foi aplicado de forma efetiva e por isso a partir desse mesmo contexto de presidentes militares do nosso país a gente tem um avanço muito assustador da degradação da floresta amazônica e da degradação de outros ecossistemas como por exemplo degradação do nosso querido Cerrado e portanto o código florestal brasileiro atual que foi alterado por uma proposta do Aldo Rebelo no ano de 2012 e apoiado inclusive sancionado pela presidente Dilma e é uma flexibilização do nosso código então a partir do ano de 2012 nós temos um código florestal muito mais permissivo muito mais flexível com muitos questionamentos da comunidade científica e esse código de 2012 não é um exemplo para o planeta Terra o código do ano de 2012 foi uma vergonha brasileira para o mundo do século XXI que é tão preocupado com essa pauta ambiental temos uma matriz energética limpa renovável e com ela estamos dando importante contribuição ao planeta vamos devagar a matriz energética brasileira não é limpa ela só é menos suja que a matriz energética mundial a gente suja menos o planeta do que o resto do mundo mas não significa que a gente está dando banho não e vale lembrar que se considera a matriz energética limpa no nosso país com o fato da gente ter essa leve confusão entre matriz energética e matriz elétrica então muita gente acredita que o Brasil tem um percentual muito alto de produção de eletricidade a partir das hidrelétricas e que portanto o Brasil tem uma matriz energética limpa e renovável dois cuidados a matriz energética corresponde ao total da energia consumida no nosso país a matriz elétrica corresponde ao total da eletricidade produzida e consumida no nosso país e o cuidado é a base da nossa matriz energética continua sendo uma base fossilista o Brasil é um país de base energética fóssil de base energética fossilista segundo cuidado que eu não vou entrar em detalhes aqui porque isso cabe no vídeo inteiro à parte um grande biólogo Philip Furnside que trabalha no IMPA há muito tempo trabalha na Amazônia há mais de 20 anos se bobear 30 anos trabalha com algumas hidrelétricas tendo níveis de emissão de metano e CO2 incrivelmente elevados então calma lá quando a gente elogia tanto a matriz energética brasileira beleza? diversos países desenvolvidos por outro lado ainda não conseguiram avançar com seus compromissos no âmbito do Acordo de Paris Acordo de Paris esse que foi muito questionado foi rechaçado pelo próprio Presidente da República então o Presidente da República seguindo os passos do seu ídolo eterno do seu ídolo maior que é o Donald Trump já até cogitou a saída em relação ao Acordo de Paris e obviamente a pressão ambiental internacional e a pressão principalmente pelos acordos comerciais pelas certificações ambientais pelos selos verdes pela garantia de procedência do produto e obviamente comercialmente é um tiro no pé você sair do Acordo de Paris sendo o Brasil o Trump eu entendo que estava no contexto da reindustrialização fomentando a produção do gás de xisto eu entendo não significa que eu apoio e vale um outro vídeo também se vocês quiserem deixe aqui na descrição que eu faço um vídeo específico sobre isso sobre a saída do Acordo de Paris por parte do Donald Trump mas um importante tópico que é o Brasil não está cumprindo seus compromissos com o Acordo de Paris os compromissos que o Brasil firmou no Acordo de Paris em dezembro do ano de 2015 foram compromissos muito ousados e infelizmente a gente não vem dando atenção devida para a nossa pauta ambiental seguimos como sempre abertos ao diálogo com base no respeito na verdade e cientes da nossa soberania outros países se solidarizaram com o Brasil ofereceram meios para combater as queimadas bem como se protificaram levar a posição brasileira junto ao G7 incêndios florestais existem em todo o mundo e isso não pode servir de pretexto para possíveis sanções internacionais bom um ponto muito importante incêndios florestais realmente existem em todo o mundo mas o pretexto para sanções internacionais é da inabilidade da incapacidade da imobilidade do atual governo brasileiro em relação a tomada de decisão a ações contra as queimadas e contra o avanço ilegal do deflorestamento então em hipótese alguma a gente começar agora a gente vive no mundo da pós-verdade começar a questionar a falta de capacidade que a atual gestão tem para lidar com o tópico ambiental dada a vista a inoperância e para não dizer a falta de competência que o nosso ministro do meio ambiente possui e portanto essa essa colocação do presidente Bolsonaro me pareceu muito complicada o Brasil continuará sendo como foi até hoje um país amigo de todos e responsável pela proteção da sua floresta amazônica boa noite bom então é isso uma uma declaração e um pronunciamento em rede nacional bastante complicado carregado de alguns problemas mas eu espero que vocês tenham gostado da análise em hipótese alguma a gente está querendo aqui cagar a regra colocar a gente acima do bem e do mal mas isso é apenas uma opinião e se você evidentemente discorda da gente o Terra Negra se orgulha muito de ter um público muito cativo um público com muita capacidade com muita coerência e poxa cara manda uma mensagem deixa o seu comentário porque a gente vai trocar uma ideia bem legal tá então eu agradeço a paciência de todos vocês quaisquer dúvidas críticas ou sugestões é só enviar pra gente um grande abraço e tchau tchau